Com base em informações reunidas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, as equipes partiram para a ação, iniciando pelo bairro São João, em uma residência de uma pessoa investigada por tráfico de drogas. A Operação Veritas, que vem do latim quer dizer verdade em alusão ao dia de hoje, 1º de abril, considerado inclusive o dia da mentira. Esta operação reuniu os policiais a partir das 4 horas da manhã, na sede do 3º Batalhão de Polícia, aqui em Pato Branco, seguindo depois, a partir das 6, mais ou menos, em direção às residências que estavam sendo investigadas. Além da união de policiais, inclusive de batalhões vizinhos, como o de Francisco Beltrão, apoio aéreo foi contado para total sucesso, que apreendeu drogas, munições e armas. Além de duas prisões, uma delas, inclusive, com óbito, que entrou em confronto com a polícia. Esta operação deflagrada na manhã desta sexta-feira, em apoio ao Ministério Público, aqui da comarca de Pato Branco, juntamente com a equipe do Núcleo de Inteligência do 3º Batalhão, então a Agência Local de Inteligência do 3º Batalhão, no mês de fevereiro levantou diversas informações sobre indivíduos que estariam praticando ali o tráfico de drogas e armas no bairro São João. Diante disso, foram despedidos alguns mandados de busca, Então as equipes, logo cedo, já saíram para cumprimento desses mandados. Neste momento, um drone da Polícia Militar, equipado com sensor térmico, mostra o momento que a polícia cerca a residência e, quando anuncia o mandado de prisão, o investigado investe contra os policiais. Ele foi identificado como Jonathan Pacheco, de 20 anos. O SAMU chegou a encaminhar o jovem para o hospital, onde acabou morrendo em decorrência dos disparos no confronto com a polícia. Em uma das residências ali, um dos indivíduos, durante a abordagem policial, tentou reagir, tentou investir contra os policiais. Então houve o confronto, o indivíduo foi encaminhado, ferido para o hospital. E nessa residência foram apreendidas três armas de fogo, um revólver calibre .32, uma carabina modificada para calibre .22 e um fuzil também alterado para calibre .22. Então, além de diversas munições de vários calibres, tivemos ali a apreensão de calibre .12, calibre .38, calibre .380 e calibre .22. Além de duas mudas de maconha, bem como uma porção de maconha e porções de cocaína. Além desta residência no bairro São João, uma mulher, já conhecida pela polícia, foi presa na Vila São Pedro. Com 29 buchas de cocaína, balança de precisão e dinheiro trocado. Então, esses foram os resultados da operação. Um indivíduo em óbito, armas e drogas apreendidas. Esta segunda pessoa, essa feminina que foi presa, já tinha passagens? O histórico dela, Talente? Ela já tinha passagens. Ela é suspeita de ter, inclusive, praticado um homicídio ano passado. Então, já havia diversas informações via telefone 181 que ela estava praticando tráfico de drogas. Já tinha sido abordada outras vezes a residência, mas não tinha sido logrado êxito. Então, nesta vez, foi logrado êxito em localizar essa quantidade de cocaína. E agora ela foi presa e vai responder pelo seu crime. Dos diversos objetos apreendidos nesta operação, maioria eram do jovem morador do bairro São João. Esse jovem tem 20 anos. Ele já tinha outras passagens. Inclusive, ele já tinha tentado atirar contra os policiais em outra abordagem. No momento ali, ele acabou errando os disparos e acabou se evadindo do local. Então, já era conhecido pelas equipes policiais ali. E, dessa vez, ele tentou reagir e a equipe conseguiu neutralizar a ameaça e ia fazer essa grande apreensão nesse dia. A maioria dos objetos apreendidos ali é dessa residência onde houve o confronto ali. Temos alguns cadernos. E não sabemos, não podemos confirmar se é contabilidade ou não. Eles vão ser apreendidos, vão ser examinados para que futuramente as investigações continuem. Nesta operação, um grande número de policiais formaram a equipe. Tivemos a participação da Rotam do 3º Batalhão, a agência local de inteligência do 3º Batalhão, bem como o apoio dos policiais da Rotam do 21º Batalhão aqui do município de Francisco Beltrão. Então, um grande aparato policial para trazer mais segurança para o nosso município.